Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo, a parada, ó, dá like, compartilha com seus parceiros naquele pique. É a Fonte do Funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão! É só copão na mão, é só copão na mão É só copão na mão É só copão na mão Paz muito boa, nem à toa Que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late P de longe, não é brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Jojim Paz, muito boa, não é à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late P de longe, não é brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Davi Tão felizão, os moleque da quebrada Tão focado nos cabelos, dando um trato Nos parceiros pra ficar lindão E depois de todo isso hoje dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca, agora tá firmão Mas no shopping lança os kits, passa na lacosta E o kickbooks vem com a listrada, eu otimizo não E o estádio é uma conex, doze, eu encostei no quieto Já bolei meu vaciado, é só copão na mão 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 Paz, muito boa, não é à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late P de longe, nós brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Davi Paz, muito boa, não é à toa que nós tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Vê de longe, nós brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Jozim Paz, muito boa, não é à toa que nós tá no auge Paz, muito boa, não é à toa que nós tá no auge Paz, muito boa, não é à toa que nós tá no auge